Nesta semana, os protestos voltaram a ocupar as ruas de Atenas, na Grécia, e Madri, na Espanha. Os manifestantes são contra as medidas de austeridade impostas pelos governos e que penalizam os trabalhadores. Direto de Berlim, na Alemanha, Flávio Aguiar analisa a situação nos países da zona do euro. Essas manifestações provavelmente vão continuar, inclusive na Grécia, uma greve geral, a primeira convocada desde a posse do novo governo de Antônio Samaras, porque elas estão insufladas pelo que aconteceu no fim de semana em Portugal. Em Portugal, o governo pretendia aumentar a contribuição dos trabalhadores para a Previdência Social de 11% para 18%, o que equivale a tirar um mês de salário anualmente dos trabalhadores e diminuir a contribuição patronal. Com os protestos que tomaram conta de todas as principais cidades portuguesas, inclusive na capital em Lisboa, o governo recuou. E agora o chamado Conselho de Estado está discutindo alternativas. Os sindicatos propõem, por exemplo, que se aumente, na verdade, o imposto sobre as transações de capital, os lucros, etc., ao invés de penalizar mais ainda a classe trabalhadora. Não se sabe qual será a decisão do governo português. Porém, o fato é que esse recuo, o primeiro, desde que esses planos de austeridade foram implantados por parte de um governo, certamente vai animar novas manifestações. Flávia Guiar, de Berlim, para a TV dos Trabalhadores.